Fala galera, eu sou o Ronilson, estou aqui para mostrar mais um Opala, uma relíquia para o canal. Siga nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, beleza? Vamos mostrar esse Opala para vocês agora, ano 1974. Um Opala top, bem cuidado, um cara apaixonado por veículos antigos. São vários veículos, vou mostrar todos os veículos que ele tem agora no momento. É o Joelma aqui da cidade de Goiatua, beleza? Vamos lá mostrar. Então, mostrando a Opala 1974, olha só para vocês verem, Opala top, muito show. São vários carros, são três carros que nós vamos fumar agora, essa é a primeira, Opala 1974. Opala top, quatro caneco, show de bola, bem conservada. Opala, só para vocês estarem olhando, aquela olhadinha, uma bem conservada e muito interessante. Esse rapaz é apaixonado por veículos antigos, não só veículos antigos, várias outras coisas antigas. Estou mostrando para vocês uma das relíquias que ele tem, que é uma Opala. Ele já participou de vários encontros de carro, olha só para vocês verem. São adesivos, não, o que eu achei mais interessante dessa palha, eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar por dentro dela, para vocês estarem observando. E colocou um volante top, gostei desse volante, volante todo de madeira. Olha só, para vocês verem. Por dentro ela é original, até o som é original. Som original, filha, olha só. É interessante, o painel dele é original. Agora o banco foi modificado, o banco ficou legal, esses bancos aqui, muito top. Olha só, para vocês verem. Muito show, forro de porta, muito interessante. Interessante mesmo, tem algumas coisas aqui para trás, que também ele é apaixonado por utensílios antigos, né? O teto, muito legal, para vocês estarem vendo. Muito top mesmo. As rodas, as rodas top. Só para vocês verem. Então, vou mostrar para vocês também o motor desse bichão. Quatro caneco, top de linha. Para vocês verem, um carro bem cuidado. Olha só, foi tudinho restaurado. Olha só, para vocês verem. Muito legal, né? Muito top mesmo. Muito interessante. Então, acabei de mostrar para vocês uma Opala 1984, top de linha. Você que tem aqui carro antigo e quer que seu carro seja formado, deixe seu comentário. Logo entrarei menos em contato com vocês para fazer aquele vídeo. Falou, eu me chamo Rio News. Falou, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal